O GUM O GUM Que deu-se num trovão pela manhã Seu amor oxose cada um Deixou de sangue e ferro então Mandou cortar meu coração em mais pedaços Assim se fez sem nenhum berro Por isso tens-me aqui entre os teus braços Oxalá Então cantou Vendo a magia fez a terra estremecer De africania América quem sabe Porque canto de alegria Quando choram nos meus olhos Todos os olhos da Bahia Fazendo o doce mar ficar o Oxum Ficar o Oxum Ficar o Oxum Fazendo o doce mar ficar o Oxum Ficar o Oxum O GUM Não permitiu que enhançã Doasse o coração para a xando Que deu-se num trovão pela manhã Que deu-se num trovão pela manhã Deixou de sangue e ferro então Mandou cortar meu coração em mais pedaços Assim se fez sem nenhum berro Com isso tens-me aqui entre os teus braços Oxalá, então cantou Vendo a magia fez a terra estremecer De África minha, América quem sabe Porque canto de alegria Quando choram os meus olhos, tô nos olhos da Bahia Fazendo doce mar ficar oxo, ficar oxo Fazendo doce mar ficar oxo, ficar oxo Fazendo doce mar ficar oxo, ficar oxo Fazendo doce mar ficar velho, doce mar ficar oxo Fazendo doce marco Fazendo doce marco